Bem, os esforços então se concentram para ajudar as famílias, as vítimas. Duas aeronaves da Força Aérea Brasileira se partirão hoje daqui de São Paulo, com destino a Medellín, com médicos que vão ajudar no reconhecimento e também na liberação dos corpos das vítimas da queda do avião lá na Colômbia. Veja a reportagem de Ingrid Gribel. Era notícia que ninguém esperava receber. Imagens dramáticas que o mundo acompanha desde as primeiras horas do dia. A cada momento que eu vejo uma imagem deles, eu sinto muito, eu prefiro nem ver, porque agora a gente precisa ter a razão para tentar o máximo possível minimizar a dor das pessoas. É isso que nós estamos fazendo. O prefeito eleito de Chapecó, em Santa Catarina, estava na lista de passageiros. Mas por causa de compromissos políticos, não embarcou junto com o time da cidade. Desistiu na última hora. O que me fez chorar foi a minha filha que ligou agora e só disse que ela está feliz. Eu acredito que fiquei para cumprir uma missão. E essa missão eu vou cumprir. Era uma viagem em busca da vitória, de um título internacional inédito. O time da Chapecoense estava feliz e confiante, pouco antes da decolagem. Como dá para ver nas imagens feitas pelo jogador Felipe Machado. É isso aí, galera. Vai começar agora. Pode. Vai, Xir. Vamos dar um alô aí para a galera. Agora vai sair, vai partir. A aeronave da companhia aérea boliviana, Lamia, não tinha autorização da Agência Nacional de Aviação Civil para partir direto do Brasil com destino à Colômbia. Eles foram então até a Bolívia. A equipe da Chapecoense e jornalistas esportivos saíram do Brasil na noite de segunda-feira. Fizeram escala em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A aeronave perdeu contato com a torre de controle ao sobrevoar a cidade de Laceja, perto de Medellín, na Colômbia. Circulou a região e o piloto teria despejado todo o combustível durante a manobra. Caiu numa região montanhosa, de difícil acesso, com chuva e nebulosidade. Buscas que foram feitas por terra e pelo ar, em helicópteros. Das 81 pessoas que estavam a bordo, 75 morreram. Seis sobreviveram. Dois tripulantes, três jogadores. O lateral Alain Ruschel, o goleiro Jackson Follman e o zagueiro Neto. O jornalista Rafael Henzel também sobreviveu. O goleiro Danilo chegou a ser resgatado. Os feridos foram levados em estado grave, com traumas na medula e no crânio. O último a ser retirado dos destroços foi o zagueiro Neto, que chegou a gravar uma entrevista, pouco antes do embarque no aeroporto. O que imagina é que algumas coisas vão acontecer, tanto por bem quanto por mal, né? Tanto coisas boas como ruins. Entre os mortos, jornalistas esportivos e repórteres cinematográficos consagrados. Viajavam com a equipe para cobrir o jogo na Colômbia. Renan Agnolin, apresentador e repórter esportivo que havia acabado de ficar noivo. E J. Biavate, tinha 36 anos, era um repórter experiente e que amava a profissão. Duas aeronaves da FAB, a Força Aérea Brasileira, sairão hoje aqui de São Paulo, com destino a Medellín. Médicos da equipe chapecoense irão até lá para ajudar no reconhecimento e na liberação dos corpos. As investigações sobre as causas do acidente aéreo já começaram. A única certeza, por enquanto, é que o piloto alertou sobre uma pane elétrica. 2016 marca uma das melhores campanhas da chapecoense. O time de Santa Catarina se classificou pela primeira vez para a decisão de um título internacional. O primeiro jogo da decisão da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional da Colômbia, atual campeão da Libertadores, estava marcado para amanhã, em Medellín. A equipe catarinense chegou à final, eliminando o poderoso San Lorenzo da Argentina. O último jogo da chapecoense no Brasileirão foi no domingo, na partida em que o Palmeiras conquistou o título nacional. Agora era a vez da chapecoense brilhar. A tragédia causou comoção e repercutiu no mundo inteiro. A Comebol suspendeu imediatamente todas as competições esportivas. A partida da Copa Sul-Americana, que estava marcada para quarta-feira, às 9h45 da noite, foi cancelada. A CBF adiou a final da Copa do Brasil, também prevista para amanhã. O presidente do Brasil, Michel Temer, publicou que foi decretado o luto de três dias e que fará de tudo pelas famílias. O governador Geraldo Alckmin disse que a chapecoense era um time de jovens talentos. Jovens, cheios de motivação e que sonhavam em voltar para casa com a taça que estavam tão perto de conquistar. Vamos, vamos, chapecoense!